Fala amigos e amigas do canal Alternativos Bahia News, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui no nosso canal, simplesmente para deixar esse comunicado de nova atualização que ficou pronta agora há pouco, tá? Essa atualização saiu agora, hoje, 25 de abril de 2021, eu vou já deixar ela fixada para você em um comentário, mas antes, pediria a você que está chegando agora para o nosso canal, sejam bem-vindos, satisfação ter você por aqui, eu sou o Marcos Bahia, trago sempre informações importantes do sistema alternativo, comunicado de novas atualizações, status de aparelho, como é que está funcionando determinadas marcas, tutoriais, apontamento, enfim, são essas informações que rolam aqui no nosso canal. Então, já peço você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixa o seu joinha para nós, tá bom? Combinado, então? Lembrando que o nosso canal tem oferecimento da loja parceira, que é a Bahia Eletro. Na hora de comprar o seu receptor, lembre-se, Bahia Eletro, uma loja totalmente segura e confiável. Entrega garantida é na Bahia Eletro. Está aí o WhatsApp na tela, entre em contato agora com o setor de vendas e adquira já o seu receptor na qualidade da Bahia Eletro. Bom, a atualização que saiu hoje foi para este modelo que muitos vinham cobrando aqui no canal, Fanto Alpha, atualização na versão 0.39. Baixa agora essa atualização, ela é oficial, tá, pessoal? No Chang'e Log aqui, o que eles trouxeram de melhorias para essa atualização? No Chang'e Log eles dizem aqui, ó, SKS 63, 75 e inclusão também aí de case no 84W. Olha só, a Tocon trouxe o 84W. Sabemos que a Fanto Alpha, ela usa aí o servidor da Tocon também. E aí ela foi, incluiu aí também agora o 84W aí para a Fanto Alpha. Ela agora tem o 84W também para as case. Então você vai baixar essa atualização caso tenha este modelo aí da Fanto, atualizar o seu aparelho agora, tá? Então essa é a atualização que saiu hoje para o Fanto Alpha, tá? Ontem saiu a atualização aqui, você que perdeu, para o Blade B1, atualização na versão 2.80. A gente já falou dessa atualização aqui ontem no nosso canal. Ela trouxe melhoria aí no sistema do SKS. Saiu também para a linha Cinebox ontem, a que ficou pendente aí foi o Supremo S, né? Saiu ontem. E saiu também para o Cinebox Fantasia S. E deixa eu ver aqui se saiu para mais algum aqui. Saiu para o Eurosat também ontem. O Eurosat HD. Muitos cobrando aqui no nosso canal. Então foram essas atualizações que saíram. Saíram ontem essas aqui. E agora há pouco saiu essa aqui para esse que muitos vinham cobrando no nosso canal do Fanto, né? Saiu aí para o Fanto Alpha, deve sair o Fanto Arena. Enfim, saí para as outras linhas também. É só aguardar agora para os próximos dias. Acredito que tem muitas atualizações. A Tocom aí já estabilizou aí o 63, trouxe o 63, o 75. Também essa novidade da Tocom aí que é o 84W. Muitas marcas aí que estavam aí usando o servidor, que usam o servidor, que é o mesmo servidor da Tocom. Elas vão voltar aí agora a todo vapor também. É só por questão de aguardar mesmo. Deve sair a atualização. Algumas, acredito, não vão precisar de atualizações. Mas as que precisarem de atualização agora é só questão de horas mesmo, questão de dias, para poder receber aí comunicado de novas atualizações para as marcas que estavam pendentes aí, tá? Então é isso. Um forte abraço. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Essa atualização vai ficar fixada em um comentário para que vocês que tenham esse modelo aí, o Phantom Alpha, possam baixar, atualizar e se possível deixe o seu feedback para nós, dizendo como é que ele ficou após essa atualização. Forte abraço e até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau.